Quem será a substituta de Eliana no SBT? Após o anúncio da saída da apresentadora Eliana em junho do SBT, após 15 anos na emissora de Silvio Santos, o SBT está à procura de uma nova substituta para o horário da apresentadora aos domingos. Após várias especulações que Virginia Fonseca ficaria no horário de Eliana, esta informação não procede. Segundo informações, o SBT pretende continuar apostando nas filhas de Silvio Santos. Com Patrícia Bravanel no comando do programa Silvio Santos e com Silvio Bravanel no sábado animado, a emissora está à procura de um novo programa para Rebeca Bravanel, filha número 5 de Silvio. Rebeca Bravanel começou na TV em 2018, após receber uma oportunidade do pai para apresentar o programa Roda Roda Jequiti. Com o passar dos anos, foi conquistando o público e hoje é considerado uma grande revelação do SBT. E aí, o que você acha? Rebeca Bravanel merece essa chance? E seria uma grande apresentadora aos domingos? Deixe nos comentários.